Além de diplomata, é um estudioso aí da obra, do pensamento e da ação diplomática do Barão do Rio Branco. Então, eu gostaria de iniciar aqui com o professor Jonas. Professor Jonas, como diplomata, evidentemente, a gente sabe o papel do Barão do Rio Branco na formação da diplomacia. E nós já tivemos aí grandes diplomatas, o próprio Alexandre de Gusmão, o Arte da Ponte Ribeiro, o Barão do Paraná, o próprio Visconde do Rio Branco, o pai do Barão do Rio Branco. E por que o Barão do Rio Branco é o patrono da nossa diplomacia? Quais os motivos que foram utilizados pelo governo brasileiro, pelo Estado brasileiro, para escolhê-lo aí como patrão da nossa diplomacia? Boa tarde, boa tarde, pessoal. Uma honra para mim também estar aqui com o professor Guilherme, dividindo um tema que eu gosto bastante, sempre gostei, desde o começo da preparação para o concurso, e falar de uma figura que me inspira até hoje na minha atuação diplomática, que é o Barão do Rio Branco. O Barão, que é realmente a nossa figura máxima, o nosso patrono da diplomacia brasileira, eu tive o privilégio de estudar, me formar no instituto que leva o nome dele, o Instituto Rio Branco, que foi criado em 1945 justamente no contexto da celebração dos 100 anos de nascimento do Barão. O Barão, para quem não sabe, nasceu em 1845. Então, 100 anos depois, a gente teve a criação do Instituto Rio Branco. E aí, por que o Barão é tão importante? Como você falou, nós temos muitos diplomatas que fizeram, alcançaram feitos incríveis na história do nosso país. Mas por que o Barão virou o patrono? Por que o Barão é a nossa figura de referência na diplomacia? Bom, são vários motivos, eu acho, mas principalmente porque, além de ele consolidar as nossas fronteiras nacionais, o Barão teve uma obra muito importante nas fronteiras, tanto quando ele era chanceler, entre 1902 e 1912, como antes mesmo disso, a gente vai até falar um pouquinho mais adiante. Mas, ao longo do século XIX, o Barão teve atuação em vários episódios-chave da história do Brasil. Então, foi uma figura que também alcançou uma popularidade muito grande à época. E teve muito sua atuação pautada pela defesa do interesse nacional, pela preocupação muito grande com a imagem do Brasil. O Barão do Rio Branco era, sem sombra de dúvidas, um grande patriota. O Barão, de fato, fazia de tudo para tentar melhorar a imagem do Brasil. E tem até um episódio engraçado na biografia que o embaixador Villafone escreveu sobre o Barão, em que ele menciona que, quando ele estava na Europa, fazendo uma tour, ele foi assistir um espetáculo em Paris, e aí tinha um personagem, que era o brasileiro. E esse personagem irritou bastante o Barão, porque era um personagem que retratava o brasileiro como aquela pessoa preguiçosa, que não queria nada com a vida. Então, o Brasil como um país que tinha seus potenciais, mas que desperdiçava. Então, a imagem era muito essa no exterior, principalmente na Europa. E aí aquilo incomoda muito o Barão, e ele vai fazer um exercício muito forte de tentar mudar a imagem do Brasil no exterior. E é um exercício que, pelo menos na minha avaliação e na avaliação de muita gente, foi bem sucedido. Então, o Barão teve muitos êxitos diplomáticos, tanto na questão de fronteira, também conseguiu reorientar um pouco o fluxo da nossa política externa, que era muito voltada para a Europa, e aí se volta para o hemisfério. Então, eu acho que nesse papel o Barão tem, nessa conjuntura, desculpa, o Barão tem um papel paradigmático. E aí, somando essa construção de imagem positiva com vários êxitos concretos para o nosso país, eu acredito que seja por isso que ele foi elencado, levado a esse pedestal de nosso patrono da diplomacia brasileira. E vários dos princípios que ele defendia ainda pautam a nossa atuação externa até hoje. Então, acho que seria por isso. Você citou a biografia do Vila Fandes, que acho que é a última biografia que foi publicada do Barão. É interessante a gente ver que o estudo do Barão é um estudo que vem se mantendo vivo. Os documentos do arquivo do Itamaraty são muito constantes e fortes e fartos a respeito do Barão, e sempre novas leituras são feitas nessa documentação, e se adequando sempre ao tempo presente. Então, como você disse, o Barão é uma personalidade de diversas facetas. Tem o historiador militar, tem o definidor das últimas fronteiras, com a Guiana, com a Argentina, com o Uruguai, com a Guiana inglesa, mas também tem a pessoa concreta do Barão, que o Vila Fandes dá essa intenção. O homem se torna um patrono, praticamente ele se torna um bronze e perde aquela humanidade. E o Barão é interessante porque, de uns tempos para cá, vem sendo feita essa leitura da vida do próprio Barão, que é uma vida extremamente interessante. Ele ocupou diversos cargos, e ele foi uma pessoa que se realizou praticamente já numa idade que hoje praticamente as pessoas já eram para ter a vida definida. mas ele foi alçado como grande personalidade já com mais de 50 anos, que é um fato extremamente interessante da vida do Barão. Quando ele foi indicado para a Inglaterra, se não me engano, foi no gabinete do Caxias, foi em 1871, foi lá em 76? 76. E é uma intersecção muito interessante, que eu acho que ilumina o pensamento e prática diplomática exercida pelo Barão, e a relação com a história do Brasil na sua perspectiva militar. Os primeiros trabalhos do Barão foram feitos sobre a Guerra do Paraguai. um comentário que ele fez, que enriqueceu muito a obra do Schneider, acho que eram três volumes, ele fez uma atualização, depois ele escreveu sobre a Guerra da Cisplatina. E, como você disse, a ação diplomática do Barão, ela sempre se orientou, num primeiro momento, antes do Barão, com a Europa, e com o Barão, houve esse deslocamento para os Estados Unidos, que estava em crescimento. Tanto é que a primeira embaixada foi com o nomeado Joaquim Nabuco, o primeiro embaixador. E o próprio Oliveira Lima, salvo engano, já tinha esse próprio entendimento, essa visão de futuro. Você lida com isso no seu dia a dia. Como que você entende este pensamento secular do Barão, hoje, 100 anos depois, e com que isso frutificou na prática diplomática brasileira? Pois é. O Barão, eu trabalho, para quem não sabe, justamente com os Estados Unidos, trabalho na divisão dos Estados Unidos, no Ministério. Então, o Barão é, sim, a nossa referência. Ele faz essa volta de aproximação com os Estados Unidos, que já vinha, claro, nos primeiros governos da República. Você tem uma aproximação crescente, mas não no nível que o Barão vai dar. Então, você tem uma relação que aumenta muito de patamar. A nossa primeira embaixada, como você falou formalmente, ela estabeleceu em 1905, que é justamente em Washington. E, até hoje, as nossas maiores embaixadas são em Washington e Buenos Aires. Então, a gente tem uma relação muito densa com os Estados Unidos desde esse período do Barão. E é interessante entender por que o Barão achou que seria importante para o Brasil se aproximar aos Estados Unidos. O Barão já tinha muita experiência com a Europa, ele tinha feito várias viagens. Inclusive, é interessante que ele ganhou na loteria uma vez, e aí ele foi lá realizar uma viagem de alguns meses pela Europa e tudo mais. E aí, depois de servir como deputado por Mato Grosso, ele vai assumir o consulado-geral em Liverpool, na Inglaterra. Então, ele fica muito tempo ali entendendo como é que funcionava toda aquela questão do imperialismo britânico. O Barão vai, ele vai procurar se aprofundar nisso. E aí, em 1900, também ele vai entender o imperialismo alemão, que estava também crescendo muito naquela época, porque ele vai servir também em Berlim, por um curto período, mas ele serve também lá em Berlim. E aí ele entendia muito bem como é que estava essa questão do imperialismo. E, para complicar ainda mais a situação, em 1895, 1896, tem a questão da ilha de Trindade, que a Inglaterra vai dizer que aquela terra não era ocupada por ninguém, era a doutrina do Terra Núlius. Então, já que ela não era ocupada por ninguém, a Inglaterra podia ir lá com a sua superpoderosa marinha e ocupar a ilha que, na verdade, não era muito distante do litoral brasileiro. Era uma ilha que ficava a uma distância não muito significativa do litoral do Espírito Santo. Então, no final, na negociação, o Brasil tem reconhecido o direito de integrar a ilha à sua soberania, mas isso gerou já um sinal de alerta. No Barão também, para dizer, olha, a maior potência do planeta é que tem essa atuação no Atlântico e o Brasil não está excluído disso. A gente não pode pensar que o Brasil está fora dessas rotas, desses interesses do imperialismo. Então, o Barão já tinha isso em mente. E aí, em 1902, tem a invasão da Venezuela por potências europeias, também por causa da questão de dívida. E aí, você tem ali esse contexto em que o continente sul-americano está um pouco ali vistoso. Claro, não é como a África e a Ásia, a gente não pode também exagerar, mas que ele não está totalmente fora da esfera de atuação das potências imperialistas. Então, o Barão entendia isso. E aí, quando ele é alçado à chanceler, em 1902, ele vai tentar, se aproximando muito também e retomando alguns ideais da doutrina Monroe, ele vai tentar proteger o Brasil, de todas as formas possíveis, dessas intervenções, de possíveis intervenções, das potências europeias. Então, como é que ele acha que seria interessante fazer isso? Primeiro, uma coisa que o pessoal não fala muito, mas ele também tentou intensificar os laços com outros países da América do Sul. A gente tem ligações abertas em vários países daqui do continente sul-americano. Mas, principalmente, tentar fazer uma aliança. O Barão fala da aliança não escrita, que seria justamente essa tentativa do Barão, bem-sucedida, de se aproximar aos Estados Unidos. Então, você tem o Barão querendo essa aproximação justamente como contrapeso. O Barão sempre pensava muito estrategicamente. Como você falou, o Barão tem várias obras sobre conflitos militares, a Guerra do Baia, a Guerra da Cisplatina, e ele pensava muito tudo estrategicamente. Então, de acordo com o Barão, essa aliança com a potência e crescimento do nosso hemisfério, que era uma potência que estava em vias de se tornar uma potência mundial, tinha sido uma guerra contra a Espanha, em 1898. Então, você tem realmente os Estados Unidos como um novo farol. A gente pode dizer que os Estados Unidos poderiam desempenhar esse papel de um aliado forte contra intervenções de potências europeias. Então, nesse sentido, o Barão vai tentar se aproximar dos Estados Unidos. E aí a gente tem as iniciativas concretas, até a embaixada. Ele manda o Joaquim Nabuco, que era uma grande personalidade da época, justamente lá para os Estados Unidos, convertendo a nossa delegação em embaixada. É a primeira, então, é um sinal muito forte de que o Brasil queria dar uma relevância muito maior para a relação bilateral. Até hoje, em qualquer país, quando você eleva o status de uma representação no país, é um sinal muito claro de que você quer aprofundar as relações com aquela nação. Então, a gente, quando eleva a delegação para a embaixada, é um sinal muito forte, ainda mais sendo o primeiro, para a primeira embaixada do Brasil no exterior. Então, manda uma mensagem muito clara para os americanos de que a gente queria realmente ter uma relação mais privilegiada. É tanto que, no ano seguinte, isso foi em 1905, em 1906, o secretário de Estado, o Elihu Root, vem ao Brasil, então, num movimento bastante inédito, o secretário de Estado dos Estados Unidos vindo aqui pela primeira vez. E aí, no contexto da terceira conferência pan-americana. Então, de fato, o Brasil vai tentar se aproximar dos Estados Unidos e isso tem repercussões para a nossa política. Hoje, em vários momentos históricos, há circunstâncias que variam muito de governo a governo, de situação, conjuntura histórica na política geral, tanto no Brasil como fora, mas a ênfase de relações fortes com os Estados Unidos se mantém desde aquela época. Então, de fato, um país incontornável na estratégia de política externa do Brasil. E aí, muito também, graças a essa visão também do Barão, que ele notava que os Estados Unidos iriam ascender ainda mais também, por todos os estudos que ele tinha, toda a base conceitual histórica que ele tinha também, permitiram a ele fazer um pronóstico que se mostrou bastante acertado, de ter essa aposta pelos Estados Unidos que viram depois grande potência substituindo a Inglaterra. E nisso também tinha os interesses claros do Brasil naquela época, porque o Brasil estava vendendo muito café. Nossa pauta de exportação, nosso principal produto de exportação era o café. E aí, qual era o maior comprador de café do mundo? Nosso café do mundo era justamente os Estados Unidos. então fazia sentido também sob uma ótica comercial você se aproximar dessa nova potência dos Estados Unidos. Então é a partir daí que você tem essa virada paradigmática no que muitos chamam do americanismo pragmático do Barão, em que ele, percebendo todas essas circunstâncias, ele vai buscar uma aliança, não uma aliança formal, não tem nenhum tratado de aliança ou algo do tipo, mas é como o Bradford Burns falou, aliança não escrita, não tem um instrumento que formalize isso, mas informalmente é uma aliança, uma aliança muito forte, muito clara. E é interessante você dizer isso, porque o que a gente percebe na diplomacia do Barão é um fortalecimento da soberania nacional. e nesse aspecto, acho que dois aspectos ressaltam muito forte. O primeiro, eu acho que é, primeiramente, a própria definição territorial, que é o fato pelo qual o Barão normalmente é lembrado, a questão das fronteiras, mas também a possibilidade de dissuação de ameaças externas por intermédio do robustecimento das próprias forças armadas. a partir do final da Guerra do Paraguai, existe um crescimento do Exército como ator político, institucional, mas também, por outro lado, a gente percebe que, na época da Proclamação da República, o Exército praticamente estava num estado de sucateamento e defasagem muito grande. Então, quando o Barão assume o Ministério das Relações Exteriores, já sob o Ministério da Guerra do Hermes da Fonseca, ele encaminha diversos militares para a Alemanha a fim de treinamento, de atualização doutrinária, que depois seria modificada pela aliança com os franceses, sobretudo a partir do fim da Primeira Guerra. E a gente percebe também um realismo muito grande no sentido de que parece que existe uma continuidade muito grande entre o Barão do Rio Branco e aquela, digamos, escola da diplomacia que era a prata. Muitos diplomatas aprendiam a lide diplomática naqueles conflitos platinos com o Uruguai, com o Paraguai, com a Argentina. Então, a gente tem uma geração brilhante de diplomatas que saíram dessa escola, inclusive, o seu pai. Com vinte e poucos anos, o Barão já foi acompanhando o Visconde do Rio Branco nessas questões políticas. E, nesse sentido, a gente poderia, você acha que a gente poderia pensar numa consolidação desse pensamento pragmático do Barão de uma escola, de uma tradição diplomática brasileira ou luso-brasileira, pensando pelo ponto de vista da história? Sim, com certeza. O Barão consolida muito isso. E são interessantes esses aspectos militares no Barão, porque, tradicionalmente, até no nosso discurso diplomático, o Barão é o Brasil totalmente pacífico e aquele Brasil defensor da paz e tudo mais, mas o Barão também achava que a dissuasão era muito importante. e ele, de fato, foi formado a primeira experiência diplomática dele, como você bem lembrou, foi acompanhando o pai logo no final da Guerra do Paraguai, o pai dele era chanceler o visconde do Rio Branco, e ele vai justamente para a Assunção para fundar um novo governo, um governo provisório do Paraguai. Então, de fato, o Barão vai ser formado nessa escola do Prato e ele vai consolidar, sim, a necessidade do pensamento estratégico para o Brasil, e é tanto que ele vira uma escola, tanto que o nome dele está na nossa escola diplomática, o Instituto Rio Branco. É um sinal também de que toda aquela gama de valores e de estratégias do Barão, elas seguem vivas, na formação dos diplomatas brasileiros. o Barão vai ter um papel muito importante nessa consolidação, e é interessante que o Barão vai também ser decisivo na modernização da Marinha no começo do século XX, justamente porque a nossa Marinha estava muito defasada desde a Guerra do Paraguai, ela não tinha tido muito investimento, e aí os avanços nesse âmbito no final do século XIX, começo do século XX eram muito grandes, você tem saltos tecnológicos muito grandes ali na modernização das Marinhas, e aí o Barão achava que era necessário para a defesa nacional, para garantir a nossa soberania, a compra de encouraçados. Então, você vai ter encouraçados muito modernos no final da primeira década do século XX, muito por causa do Barão, o Barão vai sugerir, ele dá muito, ele dá apoio explícito a isso, ele tem outro aspecto também interessante que o Barão lidava muito com a imprensa, ele gostava muito de escrever, escrevia em jornais. As próprias efemérides brasileiras, elas foram publicadas em jornal, elas não foram em livro, elas foram coligidas depois. Isso, exatamente, exatamente. o Barão ele gostava muito disso, de publicar e vai ser muito nesse contexto que ele vai defender sim, que o Brasil tem um poder de dissuasão forte, o que vai gerar até atritos com a Argentina, porque a Argentina vai argumentar que era necessário ter uma equivalência naval, que você não poderia, que o Barão era o Sebadios, que era o chancel da Argentina tinha uma rusga muito grande com o Barão, eles realmente não se davam bem de jeito algum, e aí ele vai argumentar o Sebadios que o Brasil estaria querendo ter uma postura imperialista no continente sud-americano, com essa modernização, que iria desequilibrar as frotas. Ele vai até propor, depois o Sebadios vai propor que o Brasil compartilhasse dois desses dreadnoughts que a gente vai comprar, mas, enfim, acabou que não deu muito certo, as relações são conflituosas nesse período, mas essa obra toda do Barão vai, sim, se consolidar, tanto que até hoje na sala dos tratados, lá no Itamaraty, a gente tem alguns bustos, e o do Barão chama bastante atenção, até pela arquitetura do palácio e tudo, o pessoal disse que colocaram o Barão ali para ele ficar olhando, para ver se os tratados assinados ali naquela mesa estariam de acordo com os interesses do nosso país. Então, tem até essa lenda urbana da estátua, do busto do Barão que fica meio que rondando ali a sala dos tratados. Então, sim, tem toda essa mística do Barão do Rio Branco que subsiste até hoje. Então, a gente tem, de fato, gerações de diplomatas formadas de acordo com os princípios que o Barão defendia. Ele vai defender em 1907. Para alguns, seria até uma forma de mostrar que, apesar de ter aliança com os Estados Unidos, essa aliança tinha alguns limites. porque na conferência de Haia de 1907, que o Rui Barbosa vai como nosso representante, o Barão vai defender, sim, a postura que o Rui Barbosa fica conhecido também por externar na conferência, que é da igualdade jurídica dos Estados. Então, quer dizer, a gente tem uma aliança privilegiada com os Estados Unidos, mas a gente mostra que, olha, juridicamente, vocês são iguais a nós. Então, juridicamente, o Brasil e os Estados Unidos devem ter o mesmo peso, sim, nas decisões internacionais e devem ter respeitado a sua soberania. Então, é interessante isso e esse princípio, inclusive, está até na nossa Constituição, na Constituição de 1988. Mas tem vários princípios ali, independência nacional, solução pacífica de controvérsias. Se você for olhar o rol dos incisos ali, do artigo 4º da nossa Constituição... Praticamente são todos. É. Praticamente são um ou outro que foram de desenvolvimentos posteriores na agenda internacional, mas, assim, a maioria realmente vem de toda essa doutrina do Barão, de fato. Então, por isso também que ele ainda segue relevante nos estudos de política externa, ainda que faça mais de um século que ele faleceu. ainda assim tem uma transcendência muito grande. Nesse contato diplomático entre os estados, Brasil e os estados aqui, basicamente, do Cone Sul, sempre foram relações conflituosas, sobretudo historicamente. Isso é chovendo molhado, que nunca, praticamente, não foram relações muito pacíficas e amistosas. Porém, a partir do que entra no século XX, a gente percebe que existe um contato e uma aproximação comercial cada vez maior e mais intensa, até que vai terminar praticamente no Mercosul, em alianças formais entre esses estados. Você consegue entender essa união como uma perspectiva pensada pelo Barão? É, sim, sim, o Barão tentou, foi o nosso primeiro articulador de projetos de integração regional, o Pacto ABC, ali no final da primeira década do século XX, em que ele vai tentar juntar Argentina, Brasil e Chile num agrupamento, quase numa organização regional, e é bem interessante essa proposta do pacto. Infelizmente, ela não vai para frente, a gente não tem uma certa resistência a isso, mas, sim, o Barão queria ter relações privilegiadas com o nosso entorno regional. O Barão entendia que um dos espaços de atuação prioritários do Brasil é a região em que ele se insere, e é uma região em que você não tem o que a gente chama de política internacional do eixo assimétrico. Você não tem, embora tenha os interesses, como a gente lembrou ali de Trindade ali na Venezuela, intervenção, você não tem uma presença tão forte das potências estrangeiras como em outros continentes. Então, você tem um espaço para a atuação regional. O Brasil como maior território, maior economia, enfim, naquela época ainda era bem parelho com a Argentina, mas o Brasil com grande economia, grande território, com grandes potencialidades, tinha como expandir muito a sua atuação no entorno regional sul-americano. Então, o Barão também percebia isso, e é interessante, como ele percebia muita coisa que só vai, o pessoal só vai notar mesmo e colocar mais para frente quase no final do século. Então, você vai ter uma paralisia por algumas décadas em alguns dos movimentos do Barão, mas depois eles vão ser retomados. Então, de fato, o nosso entorno regional era prioritário. tanto que ele tentava o tempo inteiro ter relações minimamente cordiais com a Argentina, porque era difícil, já que o desafeto pessoal dele, o Sebadios, que estava lá na Argentina e, enfim, foram descobertas várias questões que até alguns historiadores falam de um suposto plano para invadir o Rio de Janeiro, pensado em Buenos Aires, claro que ele não vai para frente, mas a pessoa chegou a descobrir que existiu, eles chegaram a cogitar isso, não foi nada formalizado, mas chegaram até a cogitar isso. E o episódio mais interessante, diferente, que teve nas relações bilaterais com a Argentina, que foi o Telegrama número 9, que o Sebadios vai à imprensa e publica esse telegrama que teria sido interceptado pelo governo argentino e coloca isso num jornal de grande circulação na época e dizendo que o Brasil queria se alinhar ao Chile para atacar a Argentina. Então, ele vai e coloca isso, isso gera uma crise diplomática entre o Brasil e a Argentina, mas o Barão consegue, por análise documental e tudo, ele já tinha muito essa experiência, ele chegou a ser até professor de História por alguns meses no Pedro II, na minha carreira dele, isso. E aí, de fato, ele vai mobilizar toda essa gama de conhecimentos que ele já tinha para mostrar que o telegrama era falso. E aí, ele consegue comprovar por A mais B que o telegrama era um telegrama totalmente falso. Nunca existiu essa tentativa do Brasil se aliar com o Chile para atacar a Argentina. isso nunca foi cogitado. Era realmente uma questão do Sebadios para tentar derrubar o Barão também, pelo menos na minha perspectiva. Sei que tem várias interpretações diferentes, mas eu acho que era um movimento dedicado a realmente tentar derrubar o Barão, que era um desafeto dele. Então, o Barão, quer dizer, naquela época você já tinha fake news, e o Barão já era, combatia fake news naquela época, já mostrando lá que o telegrama que foi publicado era mentira. Todo mundo achou que fosse verdade. O chanceler da Argentina estava colocando que o telegrama colocou no jornal de grande publicação, mas era falso. E o Barão conseguiu demonstrar que esse telegrama número 9 nunca existiu, que ele, por várias questões documentais, até pelo processo de encriptação do MRE, não era o mesmo processo, não tinha como, de fato, por questões técnicas, aquele telegrama ter saído do Ministério das Relações Exteriores. Então, ele consegue mostrar isso. E aí, depois, o Sebagos acaba caindo na Argentina e as relações melhoram muito. Então, o Barão já queria, nesse âmbito, tentar melhorar esse relacionamento bilateral, porque ele entendia que, sim, o Brasil tinha que ter um relacionamento forte com a Argentina, porque era outro grande poder na América do Sul. Então, era interessante ter um relacionamento cordial com esse grande vizinho. E, de fato, ele vai render frutos. O presidente Sánchez Penha vem ao Brasil em 1910 e vai dizer que tudo nos une e nada nos separa. Então, o Barão consegue esse grande feito de um presidente argentino. vir ao Brasil e falar que o Brasil é um grande parceiro, um grande amigo. O que a gente conhecendo na história do século XIX muito conflituosa entre o Brasil e a Argentina sabe que é um ganho também muito significativo. E o Barão também nas fronteiras, ele consegue o condomínio da Lagoa Mirim lá com o Uruguai, vai conseguir, de fato, fazer uma questão regional ter mais relevância na nossa estratégia de política externa. Então, sim, o Barão vai ser muito importante para essa questão da integração regional, que é, sempre foi prioritária na nossa, desde essa época, pelo menos, vira prioridade. E tem uma ênfase renovada desde os anos 80, mas que, em sua síntese, em sua essência, em seus primórdios, foi começado pelo Barão. De fato, o Barão que plantou aquela semente ali que, algumas décadas depois, vai frutificar no Mercosul. Então, sim, o Barão também teve esse aspecto que é muito interessante. E você pode ver que a gente está aqui há mais ou menos uma meia hora falando e a gente não falou ainda nem das fronteiras, das negociações de fronteiras. Então, porque o pessoal fala muito de negociação de fronteiras, mas esquece de outros aspectos que o Barão moldou a ação diplomática brasileira e toda essa estratégia permaneceu viva por muito tempo e proporcionou ganhos muito práticos ao Brasil. Essa negociação, margem de manobra, também procurar negociar em boas posições. A gente sabe que em política internacional você tem em negociações quanto maior a sua margem de manobra, maior a chance de você conseguir os seus objetivos. Então, você aumentar o poder de suas obras, que era algo que o Barão defendia, você buscar alianças com a sua vizinhança e com também potência emergente, que no caso era os Estados Unidos, também aumenta a sua margem de manobra com outros parceiros. Por exemplo, não é a mesma coisa você saber que o Brasil tem uma relação privilegiada com os Estados Unidos quando ele entra em uma negociação comercial com a Inglaterra, por exemplo, naquela época. É alguma coisa você, sem ter essa relação, você tem uma margem de manobra restrita. Entendeu? Essa relação tem uma margem de manobra maior. Então, o Barão, até nisso daí, ele vai orientar, principalmente na Segunda Guerra Mundial, que a gente vai conseguir no âmbito do governo Vargas, várias concessões dos Estados Unidos e a estratégia usada ali foi muito baseada na estratégia do Barão. Então, ele tem esse legado imenso na nossa diplomacia, por isso também que o seu nome é lembrado até hoje. Você falou na fotobiografia do Oswaldo Aranha, que eu acho que é um livro lindíssimo, que eu acho que todo mundo deveria ver. Tem, salvo engano, tem ali uma foto do Oswaldo Aranha e na biblioteca dele a gente vê um livro ali do Rio Branco. É interessante. O Oswaldo Aranha foi o ministro das Relações Exteriores que fortaleceu as nossas alianças com os Estados Unidos. Havia uma ala um pouco mais ligada ao eixo e graças ao Oswaldo Aranha a gente conseguiu se aliar às potências democráticas, digamos assim. E você tocou num aspecto extremamente interessante das fronteiras, porque as fronteiras da maneira como a gente percebe conhecendo, lendo um pouco a vida do tubarão, a gente percebe que é a consumação de tudo aquilo que ele estudou a sua vida inteira. Então, desde que ele você muito bem lembrou, desde novo, moço, ele vai para a Europa e já nesse momento ele busca coligir o máximo de documentos, mapas. Então, ele agrega um acervo inestimável à cultura e ao pensamento brasileiro. E isso é muito interessante, porque quando a gente percebe isso no Barão do Rio Branco, a gente é muito sensível à ideia de identidade nacional que o Barão tentou imprimir na sua ação diplomática. E esse fato de estar muito ligado à história, de buscar fontes, mapas, salvo engano, me corrija se estiver errado, acho que o mapa das cortes, ele que descobriu, acho que estava desaparecido, enfim, estavam uns rumos meio obscusos, obtusos, sumiu, e é muito próximo, eu acho, a ideia do Adolfo de Wernhagen, ele mesmo, um diplomata educado ali no Prato, a gente lembra o Wernhagen como historiador da história do, digamos, a primeira obra científica da história do Brasil é tida como Wernhagen e diversos aspectos da nacionalidade brasileira remontam ao próprio Wernhagen, então a ideia de fusão de raças em Guararapes, o seio da identidade nacional é uma ideia do Wernhagen e há muita simetria entre o pensamento do Wernhagen e o Barão do Rio Branco, primeiro de tudo o amor ao Brasil, as coisas brasileiras, a gente percebe isso é muito forte, essa questão de buscar, amparar, não com base em achismo, mas com base em fontes materiais, documentais, os direitos do próprio Brasil, o que dava segurança tremenda para o Barão poder negociar por intermédio das memórias com estados estrangeiros, foi assim com a questão com a Guiana inglesa, foi assim, o Acre foi questão de arbitramento, mas com a Guiana nós perdemos ali com o Nabuco, mas isso é um reflexo muito forte, então a gente percebe que o Barão do Rio Branco pensava o Brasil na sua integralidade, ele não era um diplomata que mexia apenas com a questão econômica, com a questão cultural, com a questão social, com a questão do Estado brasileiro em si, com os seus parceiros, mas era uma noção de liberdade completa para pensar o Brasil em todos os seus aspectos, por isso que ele dura praticamente dez anos, quatro presidentes, ele é mantido, eu acho que isso é um aspecto do Barão que deve ser lembrado sempre para quem exerce diplomacia, o Brasil como uma entidade maior do que simplesmente o seu governo, mas como uma entidade histórica, eu acho que o Barão traz uma lição muito grande nesse aspecto. O Barão de fato vai ter essa atuação interessante, é o nosso único chanceler que sobrevive a quatro governos diferentes, é realmente um feito impressionante, porque ele tinha realmente essa atuação e a visão estratégica de longo prazo, pensando nos interesses nacionais, entendendo a conjuntura internacional, onde é que estava indo toda essa conjuntura, entendendo qual é o local do Brasil no mundo, qual é o papel do Brasil no mundo, na sua região, e como é que o Brasil pode atuar de acordo com as circunstâncias que vão sempre se modificando, a política internacional sempre é muito dinâmica, desde sempre, não é uma novidade de agora, mas a política internacional sempre vai se modificando e aí o Barão tinha essas estratégias com base nessas modificações, entendendo muito bem essas modificações, e aí é com base nisso também que ele vai negociar as fronteiras, acho que é legal agora a gente falar um pouquinho das fronteiras, do grande êxito diplomático, do grande o que alçou o Barão a chanceler, que foi primeiramente a questão de Palmas com a Argentina, ali aquela área em litígio que era uma parte do estado do Paraná e uma parte do estado de Santa Catarina, que era reivindicado tanto pelo Brasil como pela Argentina, e aí essa disputa territorial ela vinha ainda da época do período colonial, enfim, que não tinha sido muito bem resolvida pelos tratados de limite, e aí o Barão vai optar também pela arbitragem, e aí já nesse contexto o árbitro vai ser o presidente Grover Cleveland, o presidente dos Estados Unidos, e o Brasil já vinha, ainda que aos poucos, desde a proclamação da República, tendo uma aproximação já aos Estados Unidos, isso não era uma aproximação ainda um pouco pontual, não era uma aproximação pautada por uma estratégia clara, como vai ter na época do Barão, mas já vinha sim, já tinha negociado acordo comercial com os Estados Unidos, a gente estava se aproximando deles, e aí calha que o árbitro vai ser justamente presidente dos Estados Unidos, que tinha uma preferência já um pouco maior pelo Brasil do que pela Argentina, mas o Barão consegue, ela encarga uma tese muito forte, a tese do Utipocidetes, e também ele fala que o tratado de Badajoz de 1801 não tinha necessariamente convalidado todos os tratados de limites anteriores, então o que tinha sido disposto sobre aquela área nos primeiros tratados não necessariamente seguiria válido, já que o tratado de Badajoz em nenhum momento ele convalida todos os tratados anteriores, então com base nisso ele consegue com um argumento muito forte e trazendo todos os documentos de apoio, e aí ele era um pesquisador exímio também, além de diplomata, ele conseguia, como você falou, ele conseguiu desenterrar o mapa das portas, ninguém nem sabia direito onde é que estava e em que condições ele conseguiu usar isso muito bem nas nossas disputas de fronteira, e aí nós temos um laudo favorável, um laudo arbitral em que o Brasil ganha, tem o seu pleito reconhecido, justamente nessa questão de Palmas, contra a Argentina que já tinha uma certa rivalidade, então isso gera já uma certa aura no Barão como um grande herói nacional, um grande defensor, isso vai começar a catapultar realmente ele na política nacional, no cenário político nacional, ele, claro, já era uma figura relativamente conhecida, era filho do Visconde do Rio Branco, tinha sido chanceler no final de 1860, começo de 1870, ele mesmo já tinha sido deputado, mas ele tem realmente um nome catapultado depois dessa negociação de limites com a Argentina, e aí logo depois ele tem um êxito que para mim ainda é mais impressionante, que é em 1900 que ele vai negociar a fronteira na nossa parte do Amapá, para saber que a fronteira era negociada com base no tratado de Utrecht de 1713 e aí o Rio que seria o Rio Jupoque, só que ninguém sabia qual era o Rio Jupoque, a França vinha dizendo que era o Araguari, isso, isso, exatamente, e aí dizia, não, o Rio Araguari, esse daqui, tem algumas documentações que mostram que é isso, aí o Brasil dizia, não, não é, é o Oiapoque mesmo, e aí o Bairro consegue documentação que comprova que seria de fato o Oiapoque, e aí o território grande lá no Amapá para a gente, contra uma enorme na época, uma potência que era a França, então, eu acho que talvez ainda mais impressionante do que a disputa com a Argentina, que a gente chamaria um país com condições de poder semelhantes, o Barão olha no eixo assimétrico, em que tem uma disputa entre uma grande potência, a segunda ou terceira maior daquela época, que era a França, e o Brasil, então, você tem uma vitória brasileira contra o potência, enfatizando ainda mais e essa todo esse objetivo de é que deu uma picada. Para mim, para mim, deu uma travada, para mim, travou um pouquinho. Vamos esperar o pessoal voltar. Perfeito. Ah, pronto, acho que voltou agora. Perfeito. Eu acho que foi algum problema do aplicativo aqui do meu... Tranquilo, acontece. Perdão, você estava falando da questão da República, com a demarcação das fronteiras, você citou o primeiro sucesso do Barão, que foi Palmas, mas antes a gente teve uma tentativa esquisita, meio inusitada, com o Quintino Bocaiúva, ele fez uma situação ali que, graças a Deus, não foi referendada pelo Congresso, e o Barão que conseguiu resolver essa questão. Ele praticamente entregava o território de Santa Catarina. Exatamente. Em 1890, ele vai deixar praticamente esse território para a gente dividir meio a meio. Vocês ficam com essa parte de Santa Catarina, a gente fica com essa parte do Paraná. Mas aí o Congresso não vai dar autorização legislativa para que ele ratifique esse tratado. Para a sorte do Brasil, porque o Barão depois já percebendo isso e já notando que, pela arbitragem, ele poderia ter um êxito melhor do que negociando bilateralmente com a Argentina, e aí ele vai buscar de fato a arbitragem como forma de conseguir. Esse pleito brasileiro vai dar certo. E aí depois com a França, nessa tentativa do eixo assimétrico, também, ele também consegue êxito. E lembrando que esses dois casos, ele participou como nosso chefe de delegação, mas ele não era um chanceler ainda, e o primeiro caso da Argentina foi em 1895, se eu não me engano, e o da França foi em 1900, então ele só vai entrar dois anos depois. Mas esses casos foram fundamentais, sim, para que ele fosse convidado a assumir o MRE. Então, de fato, esses dois êxitos vão catapultar o Barão para a chefia do Ministério. Com a MAPA, a sentença arbitral foi do presidente da Confederação Suíça, o Hauser. Isso, exatamente. Foi o presidente da Confederação Suíça, que também deu um grande causa significativo para o Brasil, mostrando que a fronteira, de fato, era no Iapoque, não no Araguari. Inclusive, foi, e a equipe da França era muito qualificada, a equipe negociadora da França. Você tinha, salvo engano, eu acho que tinha até o Polo Vidal de la Blache, um geógrafo superrenomado na época na equipe de consultores da França e a sociedade, porque na época tinha muitas sociedades na Europa de estudos históricos e geográficos. Então, você tem realmente a sociedade francesa, que é uma grande escola geográfica, uma das grandes, sempre a gente lembra quando vai estudar essas escolas geográficas a França e a Alemanha. Então, o Barão consegue vencer até dessa grande estrutura por trás da França e, de fato, isso também vai ser essencial para que, dois anos depois, ele assumisse o ministério. E aí, chegando lá, ele vai se deparar com outra questão fronteiriça, que é talvez a questão mais conhecida, que é a questão do Acre, em que, de fato, você tinha naquele contexto toda a exploração da borracha, a gente tem que lembrar que é o começo do... Isso. Você tem o começo dos automóveis, naquela época, então, tinha uma demanda internacional por borracha muito grande, e aí a floresta fornecia muito, e aí muita gente vai para a região, o Plácido de Caixa, inclusive, o Conterrâneo, o Cearense, também, vai liderar o pessoal lá por várias reivindicações, e aquele território, embora fosse parte da soberania boliviana, estava um pouco sujeito a regras do Bolivian Syndicate, que era uma empresa, até uma situação jurídica meio estranha, meio bizarra, que era uma empresa americana, que tinha essa parceria para explorar aquela área com o governo boliviano, e aí os brasileiros estavam muito insatisfeitos, tinham muitos conflitos, então, era uma situação bastante complicada, e aí o Barão vai entrar em cena, vai ser logo em 1903, e ele consegue, por meio do Tratado de Petrópolis, fazer com que essa região fosse incorporada ao Brasil, uma região que tinha uma presença muito forte de brasileiros, muitos migrantes nordestinos, tinha uma presença de cearenses muito fortes lá, então, até, por exemplo, eu, na época que estudava para o vestibular que a gente tinha que entender a história do Ceará, a gente entendia um pouco também o Acre, porque tinha uma migração muito significativa de cearense naquela região, e aí, o Barão, até o Euclides da Cunha vai para aquela área, o Alto Purus, o Euclides da Cunha, ele era assessor do Barão, assessor geográfico, cartográfico, uma coisa do gênero, e é um fato bem lembrado, eu tinha esquecido disso, bem colocado, o Euclides, ele foi assessor do Barão, ele tem até um livro, acho que é A Questão do Alto Purus, uma coisa assim, acho que o título é esse. É, eu acho que é isso mesmo, eu não tenho certeza, mas acho que sim. E ele tem essa assessoria, aliás, fazendo um parêntese aqui, o próprio Euclides da Cunha, ele queria ser diplomata, não conseguiu, porque era feio, porque o Barão não deixava... É verdade, teve esse episódio mesmo. Fez parênteses. É, mas é verdade, isso é interessante, porque a gente lembra muito do Euclides da Cunha, dos sertões, o Canudos, mas de fato, ele teve essa atuação lá, e aí não conseguiu, por questões várias, mas essa realmente foi a justificativa, entrar na carreira. Mas, enfim, então o Barão vai fazer isso com uma, ter uma grande prioridade, naquela, naquela negociação, ele vai mobilizar os seus melhores, no Brasil, para fazer as análises, cartográficas, e demonstrar que o território poderia pertencer ao Brasil. então a gente tem o tratado de Petrópolis. Agora, é interessante que não é um tratado em que o Brasil só ganha território, a gente cede uma faixa de território também para a Bolívia, uma faixa pequena, mas a gente cede um pouco de território, então, por isso que, para o pessoal que está assistindo, que está estudando para o concurso, se a prova eu ouvir falando de permuta de territórios, é possível, sim, está certo, viu? Então, o Abre foi financeiro e território, não é? Isso, isso. Não foi o último procedente, não foi, foi troca mesmo. Não, foi troca, a gente trocou os territórios e a gente teve que pagar uma indenização para a empresa também por causa disso, mas do Bolívia e do Sindicato e para o governo da Bolívia, porque, de fato, a gente estava num território ali que, assim, até pelos mapas e tudo, seria meio difícil você encaixar, né? Então, por isso que o Barão prefere fazer uma estratégia um pouco diferente do que foram as duas arbitragens anteriores, né? Ele vai entrar, de fato, em negociação mesmo, né? Com o governo boliviano, com representantes da empresa, né? E aí, é uma negociação meio que trilateral, né? Entrando em contato lá com todos os contatos dele lá nos Estados Unidos e também com, com o governo boliviano e aí ele tem, tem sim êxito na sua, em toda a sua negociação diplomática, né? E aí, assim, depois, logo depois, em 1904, né? viria o outro momento, assim, que o momento que, para muitos, seria a derrota do Barão, né? Que é a questão do Pirara, ali, da Guiana Inglesa, né? Que a gente vai, de fato, ter como negociador-chefe, né? O Joaquim Nabuco e o Brasil só vai conseguir 40% do território reivindicado, né? A Inglaterra vai ficar com 60%, Então, de fato, o Brasil não tem o seu pleito atendido, né? Menos da metade. Então, para muitos, seria a derrota do Barão. Mas, assim, não sendo corporativista, mas já sendo um pouco, né? Eu acho que não foi uma derrota do Barão, essa daí. Porque, primeiro, a negociação era com a Inglaterra. É. Primeiro, é, exatamente, foi o Nabuco que foi o chefe negociador, não diretamente o Barão. Mas, assim, o Nabuco também seguia as instruções do Barão de Rio Branco. Mas, você conseguir 40% no pleito contra a Inglaterra, também é muita coisa. E o Vítor, eu acho que era o Vítor Amonel III, ele detestava brasileiro, ele não gostava. Exatamente. Ele se referia das piores maneiras possíveis. Então, 40% de 100% ainda é considerável. Foi ok. É verdade. Porque você tem essa questão do árbitro e tem a questão também da diferença de poder. Tudo bem, contra a França ele conseguiu. Mas, a Inglaterra, era a Inglaterra, era a principal potência da época. Você ainda conseguir 40% em toda essa condição adversa, em que você tem, de um lado, e contra a potência estrangeira, o árbitro também não muito favorável ao seu pleito. Você ainda conseguir 40% é muita coisa. Tanto que eu acho isso, porque, no ano seguinte, ele manda o Joaquim Nabuco para ser embaixador em Washington. Então, ele não estava tão insatisfeito com o trabalho que o Nabuco tinha feito. Então, de fato, eu acho que, assim, é, sim, claro, uma derrota, principalmente comparada às outras, mas não tanto. Não foi tão ruim a situação, dados os constrangimentos da época. Então, é muito isso, né? E aí, cuidado também para na hora que vocês forem responder as questões do concurso. Não é também uma catástrofe, uma derrota horrível do Barão. Não, não é isso. Então, atenção e cuidado com esse aspecto. Eu acho que o sentimento de derrota que eu percebo foi muito maior pelo Joaquim Nabuco. porque a gente lê nos diários do Joaquim Nabuco, a gente percebe na defesa que ele faz. Tem a obra completa do Joaquim Nabuco, não é lá tão completa, mas tem um volume que chama O Direito no Brasil. E lá ele é um resumo da memória apresentada para o rei italiano. E ali estava certo que a questão estava a ganha. Ali a gente lê, a gente vê ali que os argumentos dele são argumentos que, pela perspectiva dele, eram irrefutáveis, mas ele perde. E eu acho que isso trouxe para o Joaquim Nabuco, a gente lê na biografia dele, principalmente a escrita pela filha dele, a Carolina Nabuco, que ele ficou extremamente, não seria chateado, mas eu acredito que ele tinha pretensões políticas maiores e que a chave de ingresso para ele na política era vencer essa questão. Tanto é que quando ele perde e sai a decisão, eu acho que ele não retorna, preciso conferir, mas acho que ele não retorna mais para o Brasil. Ele termina a vida em Washington. Ele não volta para o Brasil. Eu acho que é verdade, é isso mesmo. Ele fica em Washington, ele fica um pouco apagado, ele fica muito desgostoso, porque ele acreditava que ele teria uma... Como ele era ligado a... Muito forte ligado à monarquia, e a todo momento era questionada a ligação dele com a república. diferente do Barão. O Barão, apesar de ser monarquista a vida inteira, na república ele era quase um... Era uma personalidade quase inquestionável, mas com o Nabucco não. O círculo de próximos do Nabucco era muito... Era muito azedo quanto a esse ingresso dele no governo republicano. E eu acho que essa vitória que ele não conseguiu, para ele foi um balde de água fria. Eu acho que... Tanto é que depois, pouco tempo, depois ele morre. Ele não retorna mais, ele fica em Washington. Mas não coloquem, como você disse, não coloquem isso na prova, porque é especulação pessoal. Não, mas eu acho também. Mais uma questão para o Nabucco. Mas, para o Barão, até que ele achou que, assim, claro, ele sempre queria a vitória total, mas que não foi também uma derrota acachapante para o Brasil. Não foi o esperado, com certeza, mas também não foi algo, assim, terrível. Depois veio... Era muito isso também. Perdão, que eu... Não, não, não. Pode continuar. Era isso mesmo. Era basicamente isso. E depois veio a questão com o Uruguai, a questão que você já tocou, da Lagoa Mirim, que é um condomínio, não é uma crítica que às vezes faziam ao Barão de um suposto imperialismo que demonstra que é absolutamente desprovido de qualquer sentido. Todas as questões foram com base no Utipocidetes, que é um princípio antigo da diplomacia portuguesa, depois veio a questão negociada com a Bolívia e, finalmente, essa questão do Uruguai, onde existe um condomínio jurídico entre essa lagoa, que é uma figura extremamente interessante. Ele inova nessa questão de definição territorial. A primeira vez que, se não me engano, se eu estiver errado, acho que é o único caso onde existe esse condomínio de áreas internacionais. Pois é. E aí, justamente, foi um sinal, já voltando naquela questão da integração regional, era um sinal positivo. justamente que o Brasil não era imperialista e que ele queria se dar bem com seus vizinhos. Tanto que, para o barão, era quase que, olha, estou aqui abrindo mão de algo que seria um direito meu. De acordo com a documentação, com tudo, o Brasil que seria, basicamente, o proprietário disso daqui. Mas a gente coloca, a gente faz um condomínio aqui, a gente faz um acordo, um arranjo, e aí vocês ficam com uma parte, a gente fica com outra, a gente faz essa administração conjunta, então, realmente, ele inovou nesse sentido para evitar alguma rusga ali com o Uruguai, justamente para promover realmente as boas relações, as boas, promover a amizade Brasil-Uruguai. Então, foi um outro movimento que até, acho que, surpreendeu muita gente, a pessoa achou que o Barão Iéia iria com tudo para conseguir esse pleito territorial, mas aí ele veio com essa solução inovadora que, de fato, como ele tinha muito essa visão do longo prazo, que não era tão comum assim, na época, o pessoal pensava muito a curto prazo a termos de interesses mais imediatos, mas o Barão sempre tinha essa perspectiva mais ampla de como é que poderiam se desenvolver as relações no futuro e tudo mais. Então, é nesse sentido que ele vai nessa negociação com o Uruguai criar essa figura para mostrar que o Brasil não perdeu e a gente, na verdade, ganhou um parceiro aqui, um aliado. Então, eu também acho bem interessante essa negociação. João, então, nós falamos do Barão no contexto da diplomacia do Brasil na política externa, nós falamos dele como construtor de um pensamento diplomático, nós falamos dele na questão das fronteiras, nós falamos dele na perspectiva do historiador, do pesquisador, você tem alguma coisa a acrescentar que você gostaria para a gente poder fechar essa parte da nossa conversa nesse aspecto do Barão que você acha que isso aqui merece ser lembrado para quem está estudando para o CACD? Eu acho que só um último ponto que eu acho que é interessante que muita gente não fala que é na parte ainda das fronteiras a negociação com o Peru. Já no final do livro em 1909, a gente tem negociações com o Peru que o Brasil consegue um território enorme, um território gigantesco, principalmente ali no Amazonas, consegue consolidar aquilo como brasileiro e aí de fato a gente consegue também mais uma vez salientar a nossa soberania sobre o Acre e aí nesse contexto de negociações ali com o Peru eu acho que é interessante também o pessoal dar uma olhada em como se desenrolaram as negociações porque em termos territoriais foi a negociação que mais garantiu para a gente área no âmbito de todas essas negociações do Barão. Não é uma negociação politicamente muito sensível ou que tenha envolvimento de potências na questão como em pontos anteriores como a gente viu tanto no Acre como na questão do Amapá na questão do Pirara mas ele garantiu uma grande parte do nosso território então eu acho que minha última dica sobre isso seria dar uma olhada melhor nas negociações sobre do Brasil com o Peru de fronteiras eu acho que vale a pena aqui eu acho que não vale a pena detalhar muito mas eu acho que para o pessoal dar uma olhadinha depois vale a pena sim E o Peru salvo engano me correr se eu estiver errado ainda o próprio Peru ainda tem questões fronteiriças não resolvidas tem tem como outros países tem acho que da América do Sul dos poucos que tem tudo é o próprio Brasil os outros países tem alguns que ainda tem questões a serem resolvidas é por exemplo a gente tem a questão até hoje muito complicada da Guiana com a Venezuela na região do Esequibo tem muitas questões a Bolívia tem questões muito muito prementes tanto com o Chile como com o próprio Peru então de fato o Brasil é um dos poucos que conseguiu resolver todos os seus confrontos seus conflitos territoriais e aí o nosso território é de fato muito consolidado e muito reconhecido pelos outros países como de fato integrando a soberania nacional então essa também é uma grande obra do Barão por isso também que ele fica reconhecido porque até hoje pelo menos a gente nunca sabe no futuro mas pelo menos até hoje não veio nenhuma contestação assim das nossas fronteiras terrestres pelo menos a questão marítima é um pouco diferente mas nas nossas fronteiras terrestres a gente não tem nenhuma contestação desde desde o Barão então isso é é um feito e tanto porque vários outros países lidam até hoje com questões territoriais complicadas ainda não muito bem definidas até na Europa mesmo a gente tem países com fronteiras um pouco não muito claras em que você tem uma contestação para outro país a Corte Internacional de Justiça de vez em quando se depara com essas questões e o Brasil não então de fato o Barão conseguiu consolidar isso pelo menos está com mais de um século e ninguém ainda veio com nenhum pleito territorial assim contra o Brasil né então o legado do Barão é muito grande também por causa disso então beleza João eu vou pedir sua permissão aqui para mostrar alguns livros que eu não vou recomendar que as pessoas leiam porque elas estão estudando para o CACD eu acho que é um tempo dispendioso que a pessoa vai ter mas que quando serem aprovadas né procurar esses livros alguns foram até recentemente reeditados pela FUNAG tem um aqui da FUNAG que é esse aqui Barão do Rio Branco uma biografia fotográfica que é um livro muito bonito eu acho que vale a pena ter no seu acervo sobre o Barão é um livro como o próprio nome diz né é uma das poucas obras de fotobiografia que nós temos eu acho que que eu me recordo tem essa e do Oswaldo Aranha que eu falei eu acho que são das poucas fotobiografias que nós temos são das pouquíssimas uma outra biografia é aquela do Vila Fã que você já comentou né que é Juca Paranhos né é mais recente mas tem essa aqui que eu acho que é uma clássica do Luiz Viana Filho aqui tem três biografias do Nabuco do Rui Barbosa e do Rio Branco mas pode ser encontrado separadamente eu acho que que vale muito a pena junto com a do Álvaro Lins eu acho que são das biografias clássicas do Barão são acho que praticamente tá tá tudo ali não surgiu coisa nova é sobre a questão biográfica também tem essa aqui Barão do Rio Branco do Afonso de Carvalho não sei se dá pra ver é uma é mais uma é mais uma daquelas biografias que segue o modelo do André Morro que é meio romanceada e apartamento detesto eu não gosto de biografia romanceada eu acho muito ruim mas é um livro bacana porque ele traz muita foto e traz alguns dados assim sobretudo da relação dele com o pai eu acho que é muito interessante a gente comentou aqui nessa live eu acho que é muito oportuno pra gente entender esse fio de continuidade da diplomacia imperial e da diplomacia exercida no período republicano nesse aspecto que você falou também das fronteiras essa obra aqui Rio Branco as fronteiras do Brasil do Araújo Jorge que ele mesmo foi diplomato ele foi diplomato não sei se ele foi embaixador mas foi diplomato e é a introdução às obras do Barão do Rio Branco publicados publicadas pela FUNAG então às vezes a pessoa clica ali acessa 8 mil páginas e já fica intimidada 4 mil páginas fica intimidada pelo tamanho mas as primeiras 100 e 150 é um resumo de tudo que é essa obra aqui do Araújo Jorge então vale a pena ler não abrange aspectos da vida privada dele não é uma obra biográfica mas é biográfico pela atuação diplomática do Barão eu acho que é muito interessante e já que a gente falou nele aqui essa biografia do pai dele que é a do Visconde do Rio Branco escrito pela Lídia Bezuxi que eu li esses dias eu achei muito boa é uma biografia não é romanciada é uma biografia já mais digamos assim moderna é uma biografia um ensaio histórico biográfico eu acho que para o leitor mais jovem assim que está estudando é um tema muito interessante e sobre as fronteiras propriamente ditas tem esse aqui que a história da formação das fronteiras do Brasil do Teixeira Soares também ele foi diplomata e foi reeditado pela FUNAG que é um baita livro é um livro muito essa edição minha foi publicada pela Biblioteca do Exército mas eu acho que a FUNAG deve ter adquirido os direitos autorais ou às vezes até caiu no domínio público mas foi reeditado na FUNAG ali vocês acessam livremente esse aqui já é um livrinho um pouco mais antigo do João Ribeiro chamado Fronteiras do Brasil esse livro ele é interessante porque ele é de 1908 então a gente não tinha todas as fronteiras definidas mas ele traz aqui os argumentos em prol do Brasil isso é muito interessante acho muito interessante você tratar questões ainda que não foram resolvidas e hoje já resolvidas a gente voltar nesses argumentos eu acho que é muito legal e esse esse aqui eu acho que é um clássico ele foi publicado pela Brasiliana eu acho que sobre a a questão das fronteiras anteriores ao Tratado de Madri esse livro aqui é um deve ser lido do Basilio de Magalhães expansão geográfica do Brasil colonial então por que que nós fomos além de vetor das ilhas esse livro aqui ele abrange praticamente todas as capitanias depois províncias e termina nas províncias ele apesar do título ser geografia do Brasil colonial ele trabalha também a questão do império principalmente ali a província do Mato Grosso é um clássico muito interessante então acho que do meu ponto de vista eu acho que acho que a gente fez um panorama uma abordagem assim bem completa da vida do barão eu acho que a partir disso assim tem como aprofundar em determinados temas evidentemente não é essa nossa missão aqui mas é dar um pano de fundo para que a pessoa se situe e que tenha assim como o barão esse amor pelas coisas brasileiras eu acho que isso é o grande legado do barão não apenas para a diplomacia mas para todos nós que somos brasileiros eu acho que essa é a lição mais grandiosa do barão para todos nós com certeza concordo totalmente acho que é isso nessa hora e 15 mais ou menos que a gente está falando basicamente para situar vocês entenderem um pouco quais são os argumentos principais que foram utilizados entenderem o contexto que o barão estava usando como é que a vida dele se relacionou com a carreira diplomática então eu acho que é isso e se vocês tiverem interesse depois de passarem na prova eu acho que as indicações são ótimas que o Guilherme colocou ali realmente são muito interessantes e é isso o barão até hoje está aí no nosso legado e de fato ele era um verdadeiro patriota nesse sentido de entender como é que funcionava o Brasil ele entendia o Brasil também como ninguém ele não só entendia o contexto internacional e tinha essa questão de pesquisar muito bem mas ele também entendia o nosso país e a população ele gostava muito ele estudou em São Paulo estudou no Recife também então o barão era uma pessoa que buscava estudar e entender o país para que ele conseguisse elaborar estratégias de inserção internacional tudo bem esse termo é moderno mas ele ainda serve para a época também a inserção internacional do nosso país com base nas nossas características então é uma estratégia brasileira com características brasileiras então basicamente é nisso que ele subsiste até hoje e aí uma última uma vírgula aqui eu acho que você colocou bem e vendo a vida do barão a vida do Nabuco também eu acho que isso é muito importante quando o Marcílio abre ali as questões a caixinha de perguntas às vezes eu percebo que as pessoas tem uma confusão muito grande entre Estado brasileiro e governo brasileiro e o barão do Rio Branco ele sabia muito bem discernir uma coisa da outra que governos passam o Estado fica eu acho que essa é uma outra lição que para quem está estudando para diplomacia e às vezes fica vacilando em razão de uma outra questão da ordem do dia deixa passar uma questão muito mais importante que é o Brasil em si eu acho que essa é uma contribuição também do barão um desprendimento pessoal que ele teve muito grande a fim de contribuir para o engrandecimento em todos os sentidos do Brasil com certeza concordo plenamente então é isso pessoal da minha parte é isso espero que vocês tenham gostado espero que tenha sido útil aproveitoso para vocês e aí na prova de fato o que mais vai cair é essa questão de fronteiras mas não desprezem também essa questão da relação com a Argentina e com os Estados Unidos porque continuam a ser nossos parceiros prioritários e tem sim essa atuação forte do barão nos dois casos então atenção para esses temas são temas na minha perspectiva fascinantes eu sempre gostava de estudar era parte do edital que eu ia sorrindo para ver porque sempre gostei da atuação do barão por causa dessas várias características que a gente mencionou aqui nele e é isso que o barão do Rio Branco possa ser inspirador para vocês nessa trajetória com uma carreira diplomática espero encontrá-los em breve lá no Itamaraty com meus colegas um abraço pessoal muito obrigado pessoal Jonas fica com Deus aí meu irmão muito obrigado um abraço Guilherme obrigado foi ótimo um abraço um abraço um abraço Obrigado.